Black on the Beach Do jeito que fazes mexer esse corpo Matei com o sistema dos meus olhos Vou sem mim, dois vão sinceros Já não consigo enxergar, teu jeito já tá me a levar Parece que tu nasce de macumba, macumba Já não consigo enxergar, teu jeito já tá me a levar Parece que tu nasce de macumba, macumba Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai Esse jeitinho de irei burlar O teu plano, baby, me casse em burlar Juro que eu não aguento Eu sou mocinho do gueto Essa dança nunca vi Juro, mamá, nunca vi Já não consigo enxergar, teu jeito já tá me a levar Parece que tu nasce de macumba, macumba Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Vai ficar sem ar, queres matar o papai E é que estás com o azar, da forma que tu estás a bailar Tu a ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Tu a ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Tu a ficar sem ar, queres matar o papai Tás com o azar, da forma que tu estás a bailar Tu a ficar sem ar, queres matar o papai Confia Com o azar Oh 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 A CIDADE NO BRASIL